A bateria do meu notebook tá acabando. Isso, sai de mim. Sai de mim. Por favor, não me vem aqui não, Ghost. Eu tenho que ligar aqui o notebook antes que dá merda. Ah, não. Tu não me viu não, né? Pô, ele não vai abrir esse armário. Não é possível. Calma aí, calma aí. Se tu abrir esse armário, eu vou te mandar tua conta pra me rev, meu fiote. Tua conta vai pra me rev se tu abrir esse armário. Ah, mas ela vai. Vai pra me rev... Não é possível, não, não é possível. Não, 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 não. Não, não, não. Vou te denunciar, vou te denunciar. Vou te denunciar, na moral. Vai se p***. Não, isso não existe não, mano. Não, 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 não. Tu é evidente, p***. Não é possível, p***. O cara já entrou em um besouro no meu lençol. Entendi. Caralho, tá maluco, velho. Um dia eu... Senta que lá vem a história. Tinha um marimbondo na minha coxa, embaixo do short. E daí eu sentei, mano. Nossa. Eu vi... Jesus. Eu vi Jesus do céu, assim, puxando a mão, assim. Venha, meu filho. Pode vir. Seu propósito na terra já foi concedido. Hoje eu vi Jesus de novo. Tava indo no meu corredor levar o prato do almoço pra cozinha pra lavar. Lau. Dei de cara com uma aranha. Pendurado assim, bum. Dei de cara com ela. Senti a estrela, ela na minha cara, assim. Nossa senhora. Pelo menos ela era pequena, tá ligado? Ela era tipo desse tamanho, assim. Mas, pô, desagradável dar de cara com uma aranha. Que maluco, velho. Agora ele vai dar a volta por ali, ó. Aí eu só não dropo, ó. Tem um cabalí, ó. Eu vi o olho dele, ó. Sinal vermelho parou. Eu não quero. Eu não vou dropar, mano. Eu não vou dropar essa palha, velho. Meu Deus, mano. Se liga aí, mano. Escuta o que eu vou dizer. Eles vão acabar o jeito. E eu vou me... Nossa, obrigado. Nããããããããão. Nãããããão. Filha do a... Engraçada. Ô, Pipirit. Tuneleira. Que susto, ah, mano, para de... Nossa, na moral, vai Caraca, mano Chata pra caralho ficar piscando Bagulho ridículo, porra Quem que falou? Vamos fazer um que ele aqui Fica piscando, vai sim Ela tava assim, ela tava aqui Assim, ó Pra ver Um blink de 39 metros Vem aqui, ele tá telando, desculpa Ele tá telando, ele vai vir aqui, ó lá Pô, não é possível, Ghost Ah, seu Tá telando, tá ouvindo a live aqui? Seu otário, eu quero ver ele vir me pegar, porra Tu não vai me pegar nunca, fiote Olha isso, mano, ó Não tem como mostrar, mas eu não tô apertando o shift, velho Eu não consigo andar Olha isso, velho Vamos falar que é meu teclado isso aqui? Colocar meu teclado isso aqui, olha isso Olha isso, olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Olha aqui, olha isso aqui Olha aqui Deixa, velho, tô achando um negócio aqui, cara chato Oh Tua culpa, é tua culpa Pede licença se não te mordo Tua culpa Pede licença, palhaço Ele, eu vou morrer Ah, não Mas eu já tô vacinado Nossa, eu acabei contigo, fiote Nossa Ih, eu tô brincando contigo, hein Não, tá de boa, pô Cinco mil horas Eu sei o que eu tô fazendo Relaxa, eu sabia o que eu tava fazendo, família Tô sabendo, vai Vai no cara mesmo Eu tenho que ficar curado Não, não, acho isso de maneira Vem pra palha, tio Esse é meu patrão Hora do come back, sim, sim Tô falando que ela brota em mim Essa nice Ela tem um imã de nice em mim, velho Não é possível Corre, corre Abre, 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 abre Abre, abre, abre Ah, eu morri, eu morri, eu morri Eu esqueci o detalhe, esqueci o detalhe Esqueci o detalhe Esqueci o detalhe Eu esqueci o detalhe, mano Poxa, cadê meu frango? Puts Vai, me cura, me cura Ué Eu não sei quem é a Maibu Ou ela What the fuck, velho Tu é cego Tá, preciso ser curado Vem cá, me cura, Leon Ah, o Leon, ele é iniciante Ele não vai saber me curar Ah, que bonitinho Ele sa... Eu falei Agora, volta aqui no mall Ah não, ela viu Mas... Morreu Sei lá, mano Eu não vi Gank ajudar muita coisa não Pra ser sincero Porque isso é coisa de herói Tadinho do cara Bo... A mina é muito burra, velho Rápido, eu não quero morrer Bobão, mano Qual foi, velho? Eu vou salvar ela e vou morrer Pronto Caraca, você é por aquilo que eu a minha tiver Caraca, mano, eu amo muito com você, cara Eu não vi É... O Rick, é porque eu não tô ouvindo um alerta, porque eu tenho que ativar lá, eu esqueci de ativar. Daí o Will tá ouvindo pra mim, tu fodeu, moleque. Ele tomou susto? Tomou. Fala sim dela não, pô. Vem cá. Vem. Vem cá, vem. Tu vai pra... Disney World, hein, mano. Vai assustar o... Mickey Mouse. Eu ouvi ele, só que eu achei que ele tava mais longe, mano. Tomei o maior cagaço, fiote. Juro que eu ouvi um Vulto aqui, mano. E não é o Vulto. Tem ruim o Killer, hein? Esse mapa é fácil de achar Totten. Caralho, mano. Meu amigo, esse aí foi o timing. Eu tenho uma parede aqui, mas ele é muito ruim. Ele vem em mim... Mas eu vou dar um tiro só na tua cabeça, ali no mato, rapidão. Meu Deus, eu sabia que ele ia respeitar a Palette. Essa aí eu sabia que ele podia dar a volta e me dar uma cerrada. Oi, lindo. Sua mulher tá perto? Jogo bom, família. Ela vai voltar aqui e vai me matar, mas foi muito legal. Quando é que ela vai... Eu sabia que ela ia voltar, eu sabia que ela ia voltar e me matar. Don't move to the beat of this one drum. It's been a while since I cut. Oh, my hair and I die. Now I know. I can't take it anymore. Cause I... Feeling that I'm lost. I can't take it anymore. Tchau, tchau.